E aí galera, Alexandre Leps aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise, cada vez mais perto do fim e só tem pedreira agora, meus amigos, aqui no HR7, só tem pedreira e hoje vamos fazer Tigrecão, mais uma revanche aí que promete demais essa batalha, né? Tigrecão sempre bruto, parece um caminhão passando e não dá tempo nem de anotar a placa, né? Então é isso, essa vai ser a batalha de hoje, liberar mais uma missão aqui, missão chave dos 7 estrelas eu espero que vocês gostem, mudei novamente a minha build para fazer um teste vamos ver se vai dar certo, eu espero que dê, tá? As nossas lives rolam lá no Twitch, é só procurar por LepsTV, o meu canal lá se você quiser acompanhar os meus outros canais tem o link aí na descrição com todos eles e as redes sociais e o Discord também, onde a galera tá se reunindo, beleza? Dito isso então, meus amigos, bora pro fight! Tá lá um 10, né? Isso foi o primeiro? Toma um buffzinho Estamos indo sem espirito pássaro, sem nada só na cara e na coragem Vai ser tenso Acho que aqui tem uma armadilha, não tem? Ah, ele bateu ali, ó Só agora que eu vi Vamos traizer para cá Vamos trair ele para cá Pegou, pegou, pegou Nossa senhora Que raiva Que raiva quando isso acontece Quando você usa o cabins certo e passa direto Que raiva Vai Ai! Briguei, briguei, briguei Briguei, briguei Briguei Tá ferno Bate, bate. Bate bastante. Mais uma, mais uma. Punição agora, punição. Boa. Podia ter mais um. Ai. Podia ter mais uma areia morrediça aqui perto, né? Caramba. Chegar tratou, mano. Passou rasgando, hein? Vai, 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 vai. Mais um só, vai. Boa. Correu. É bom que ele bate na parede, né? Eu tenho que me ligar nisso. Quando ele bate, ele fica um tempo com dano grátis. Ó, eu acho que aqui deve ter outra areia morrediça. Morrediça, não deve? Vamos dar uma estudada no terreno. Hum, tem uma pedra. Ai. Um pra cá, vem? Aqui, ó. Boa. Pega, pega, pega. Nossa senhora. Caiu ali. Caramba. Bate. Bate. Boa. Corta essa cauda. Nossa senhora, velho. Essa partida tá linda. Caramba. É. E aí? Fala. E aí? Fala. 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 Ai, meu Deus do céu. Cara, é impressionante como ele é forte, né? Tanto que eu estou batendo e ele continua forte. Ai, meu pai amado. Aqui ele vem! Tanto que eu estou batendo aqui! Tanto que eu estou batendo! Caramba! Essa quest foi muito louca! Muito louca! Adrenalina total, mano! Acredo! Uou! Mal consegui parar para pensar! Muito louca! Meus amigos, que quest foi essa? Deixa eu parar aqui agora para respirar um pouco. Esses são os nossos equipamentos que usamos nessa quest. Vocês repararam quando eu dava um enrolamento, a distância que eu ia e quando eu dava um pulo também? Por conta disso aqui! Estensor de esquiva nível 3. Eu usei porque eu sabia que esse bicho batia forte e o alcance dele era grande. Então foi um teste que eu fiz e deu muito, muito bom! Cara, foi incrível essa batalha! Gostei muito! Gostei muito! Então está aí! A build, beleza? Aí... Deixa eu dar uma passada aqui nos engastes. O que tiver a mais que não tem na armadura é o que eu fiz de adorno. Tá bom? Basicamente é isto. Agora vamos ver a armadura dele ali. A armadura. Tigrex. Tampões. Tampões 2. Espancador. Olho da mente. Tampões 2 de novo. Caracas! Comer rapidamente. Olho da mente. Pô, ele não completa Olhos da mente no máximo, né? Completa só dois níveis. E tampões completo cinco. E aqui, amigos, está a armadura. Acho que eu esqueci de mostrar do Magnamalo, né? Basicamente ela protege contra aquele fogo maldito dele, que é a capa do fogo invernal. Dá um pouco de artesanato para aumentar a fiação. Sem recuo. E sem recuo. Basicamente. Indignação ali. Eu não gostei muito não, para ser sincero, da armadura dele, né? Não gostei tanto assim não. Mas, parece ser boa para enfrentar o próprio Magnamalo, no fim das contas. Enfim, meus amigos. Esse foi o vídeo. Que vídeo. Que vídeo top. Foi. Tem isso, pelo menos para mim, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí um likezinho ou um dislike também. Se você não gostou, se você é novo por aqui, fica um vídeo para se inscrever. Deixa um comentário aí também, para fortalecer. Se você é novo, se inscreva aí no canal. E eu te aguardo nos próximos vídeos. Então, vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui. Tchau, tchau.